É isso aí, gente. É que a pub é nova, então eu tô pegando o jeito ainda. Não liga não, que a menina da Fina Invest aqui tá aprendendo. Quem disse que não dá... Nossa, os jingles eram muito bons, né? Da Fina Invest. Ah, vamos fazer um jingle da cast. Já fez jingle, já? Já. Ah, sabia. Todo grande cantor do Brasil já fez jingle, aquele assim, né? Ah, mas eu não era cantora, mas eu não era cantora. Ué, você escreveu? O que você fez? Antes de cantar, eu trabalhei em TV. Eu trabalhava na área de criação. No núcleo de criação, em TV. E aí entrei para participar primeiro de produção e depois fiquei como gerente do núcleo. E era assim, era uma TV cristã. E algumas coisas eram bem precárias. A gente queria fazer bem feito, bem legal. Então, muitas vezes, a gente tinha que ir fazer. Então, a gente fazia as nossas vinhetas, a gente inventava programas a gente mesmo. Então, foi bem especial para mim. Quem sabe faz ao vivo. Literalmente. E você lembra do jinglezinho? Não era um jingle de campanha, mas para os nossos programas que a gente inventava. Uma vinheta. Porque era uma TV cristã, que tinha uma autógrafa para TV educativa. Eu fui chamada para montar pílulas, pequenas coisas para colocar ali na grade, para mostrar que ela era educativa. Então, eu dava dica de uso e o cinto, dica de uso e o cinto. Eu inventava vários programas e comecei a inventar com a galera que trabalhava comigo. E a gente inventava muita coisa. Inclusive, uns jingles. Ah, não. Eu acho que teve propaganda mesmo que eu fiz, mas eu não vou lembrar agora, porque eu fazia tudo. Teve uma vez que eu até operei naquele... Agora esqueci o nome. Você escreve as letras... Telepronter? É. Porque faltou uma pessoa. Então, assim, eu acabei gostando muito disso, porque... E acho que era por isso que eles me colocaram na gerência, porque eu me meti em todas as áreas. Eu queria aprender tudo. Eu era, inclusive, a garota que operava no OFF, que era a salinha de tradução, que fazia da Joyce Meyer. Joyce Meyer? Aham. Tem o Creflo Dollar também, que eu... Mas você fazia tradução ou dublagem? Não, não, não. Desculpa. Eu fazia o acompanhamento e eu ficava captando a voz da tradutora, da dubladora. Ah, sim, da dubladora. Desculpa, da dubladora. Fazia captação. Fazia captação, que a gente falava a salinha do OFF. E aí ela vinha... E é muito engraçado a dubladora da Joyce Meyer. Acho que agora já mudou, porque vai mudando. Às vezes você percebe que a voz da Joyce Meyer está diferente. Porque vai mudando. E ela era uma motociclista, assim, grandona, assim. Toda cheia de marra, ela. E ela ia lá, cheia de ousadia para dublar a Joyce Meyer. Eu ficava, assim, impressionada. Nossa, às vezes ninguém imagina quem é que está dublando. A personalidade não tem nem nada a ver, assim. Mas na ousadia é combinada. É estranho de ver, às vezes, a pregação dublada da Joyce Meyer, porque às vezes vem com entonação de filme. Porque é um dublador. É um dublador. É um dublador. É um dublador. Entonação de filme. Então Jesus foi. E ele disse para ela. Exatamente. Parece que está o... E ali tinha a Marcela falando, vai, vai mesmo. Fala assim. Aquele cara que sobrevive a tudo lá, o Imorrível lá, sabe? Ah, sim. Que joga ele no meio do mato lá. O cara faz fogueira com clipes e borracha. Faz uma lasanha. Quem dubla ele é o Ender Bezerra, o que dubla o Goku. E agora eu peguei o graveto. E às vezes você está vendo a pregação e está desse jeito. É isso, não é? Então é lixo. É desse jeito mesmo. Eu conheço o Lester, que é o que cuida do Ministério da Joyce Meyer, na América Latina e no Brasil. Muito maneiro. Mas era um canal nacional? É a TV Gênesis. Não sei se vocês conhecem. A Rede Gênesis já teve maior abrangência no Brasil. Ela continua sendo do Bispo Robson Rodovalho. Rodovalho. E ele vendeu muitos... A grade ele acabou... Porque antes era produzir o conteúdo. Aí depois vendeu a grade para a Igreja Mundial. Foi vendendo os horários. Aí por isso mesmo que... E foi bem interessante. Porque foi aí que marcou mesmo... A TV foi vendendo os horários. E os núcleos de criação, de produção, foram se desfazendo. E eu lembro que o meu núcleo foi o último. Exatamente porque eu sustentava muita coisa ali. Eu tinha quatro editores trabalhando comigo. E além de a gente segurar muita coisa, coisa que não era nem da nossa orçada, a gente achava sempre que nós seríamos a última equipe a ser demitida. E eu lembro que quando Deus me chamou para... Foi muito engraçado como tudo aconteceu. Eu tinha um amigo que só tinha uma perna. E nada a ver, aleatório. É porque eu estava... Eu vou começar a contar uma história. Espera aí. O nome dele era Jason. Não fala isso. Eu estava louco para falar. O nome dele era Jason. E aí... Cara, ele era muito engraçado. E foi ele que me irritou para eu compor a minha primeira música. Ele me irritou. Ele me desafiou. E eu sem querer. E foi ele, inclusive, que escolheu a minha primeira música de lançamento. Que eu lançaria anos depois sem nem eu e nem ele saber. Mas foi assim, um desafio de amigo. E, cara, ele era muito terrível. Agora ele está lá no meio do Amazonas. Acho que ele casou com uma índia. Está caçando capivara. Com uma perna só? E queria que o meu pai fosse para lá. Ele estava... Falei com... A gente estava falando com ele esse dia. Esse brother vem na mata pulando com uma perna só. Está com todos os drives. Cara, eu tenho muita história para contar com ele. Está com todos os drives do cocô. Não, isso é o que é. Jason, se você estiver ouvindo, vou mandar esse vídeo para ele. Não sei se vai ter o Wi-Fi onde você está, mas eu vou te mandar para você assistir. Porque ele fazia esportes de radicais, de aventura. E eu estava muito nessa vibe. Minha mãe ficou muito feliz quando eu entrei na música. Porque eu estava numa vibe de adrenalina. Você tem esses drives radicais. Tenho, tenho. E aí eu estava de pular de ponte e fazer mergulho, caverna que não podia entrar, que não tinha nem autorização e quase morrindo essa caverna. E aí eu estava amando, porque eu gosto muito de coisas de natureza. Então, eu uni uma coisa na outra. Isso era o meu hiperfoco da vida, era isso. E aí eu conheci ele, que ele que me fez pular de uma ponte a primeira vez. Ele que estava arrumando as coisas. Quando eu cheguei e vi, o cara tem uma perna. Será que ele perdeu pulando? E ele que era o preparador. Preparava a gente na cadeirinha e tudo para pular. Tive que confiar muito nele. Já é de cara. Ele falou, não, não, eu não perdi essa perna. Eu sofri um acidente, a mulher bateu em mim. Hoje eu sou aposentada, eu só faço esporte. E ele era um cara muito legal. E ele, assim, a gente se conheceu nesse contexto. A gente tinha uma turma que vivia fazendo isso. E ele simplesmente gostou demais de andar com a gente. A gente conheceu o meu pai. Aí ele se apaixonou do meu pai. Ele falou que ia ser obreiro do meu pai até a morte e tudo. E aí o meu pai colocou ele para morar com a gente e casa. Na parte de cima da casa, que não tinha ninguém morando. Do nada. Do nada, assim, sabe? Ele era o obreiro perfeito. E doido, né? E meu pai sempre também se atraiu por gente assim. É exótica, né? E aí, cara, ele ficou morando com a gente como se fosse nosso irmão, sabe? E isso que a gente já tinha o quê? Vinte e poucos anos. Vinte e um anos. E aí um dia meus pais viajaram. E ele era muito abusado com a gente. Ele desafiava muita gente. Ele tinha esse espírito de desafiar, né? Porque ele falava, cara, eu perdi uma perna, mas, assim, ele era o mais doido do rolê. Eu falava, você vai perder o teu braço, você vai perder a tua outra perna. Você tem que ser mais... Mas, assim, então ele jogava muita gente assim na vida. Ele desafiava muita gente, né? E a gente fazia os esportes radicais tudo com ele. Tirolese, tudo com ele, né? E aí eu lembro que meus pais viajaram e ele estava lá em casa. Eu lembro até hoje do sofá da minha mãe encostado na parede. E ele deitava assim, encostava aquela perna dele assim na parede, ficava pensando, sabe? Ele falava, cara, tu canta há quanto tempo? E eu cantava na igreja, assim, eu estava cantando, eu era muito tímida. E isso que você está contando, você era adolescente? Não, já estava com 21 anos. Só que, assim, desde a infância eu cantava na igreja, né? É a história de todo mundo, né? A gente sempre cantou na igreja, era a minha história também. E aí, um amigo meu, o irmão dele, tinha aberto uma igreja na rua da nossa casa. E falou assim, pô, ajuda meu irmão lá com o grupo de louvor, né? Ajuda lá que está começando. Então, eu estava nesse contexto. E eu não comecei em si, assim, cantando, cantando. Eu gostava já de pregar. E eu estava pregando para os adolescentes. E os pastores da região já sabiam, já estavam me convidando e tudo mais. Ah, que massa. E aí acabou que... Era que cidade? Valparaíso de Goiás. Valparaíso. Perto de Brasília. E, assim, é uma cidade super humilde, uma cidade meio dormitório para quem trabalha em Brasília. E os meus pais tiveram um chamado muito especial para essa cidade, porque eu era revoltada. A gente foi morar lá, porque... Muito pacata. Não, era ruim. Qualidade de vida ruim. Qualidade de vida ruim. Os habitantes. O Samuel... Não sei se vai dar tempo de contar isso, mas o Samuel, quando foi me conhecer, já a Marcela Thaís, agora, recente, a gente tem dois anos de casado, ele achou que estava indo em uma favela me conhecer. Caramba! O primo dele falou isso, assim, cara, é perigoso aqui, né, ela mora em uma favela. Então, assim, ninguém sabe, porque a gente... Eu sempre tive esse... Eu vim dessa família missionária, né? Estilo missionário. Minha Bisa... Minha Bisa era uma mulher, assim, muito abusada. Ela entrava nos trens, pregava, ela abria um monte de igreja no Paraguai, assim, coisa que a gente nem sabe direito, mas vai aparecendo, vez ou outra, uma história, e a minha Bisa era muito abusada. E aí ficou essa coisa, né, da gente ser um pouco abusado, assim, e fazer... Desbravador. É, meio desbravador. E o meu pai e minha mãe fizeram isso. Minha mãe se apaixonou pela comunidade, que tinha muita criança, sofrendo abuso, muito carente, e é meio que uma zona de guerra, porque o Valparaíso de Goiás está totalmente longe de Goiânia, é uma viagem, mas fica ali do lado de Brasília. Então, Brasília ignorava, porque não fazia parte do Distrito Federal, e Goiânia eu nem lembrava, que eu acho que... Que é longe demais. Goiás nem lembrava que talvez tinha essa cidade. Uma cidade meio deixada de lado. É. Então, assim, a polícia, aconteceu alguma coisa lá? Ah, eu não vou, porque... Então, era uma zona de guerra. Não ia adiantar nada. Não, até uma vez passou uma matéria sobre essa cidade, foi bem chocante para a gente ver no Fantástico, sobre a violência no Brasil, e mostrou essa cidade como... Morria tanta gente lá que compararam a uma cidade do Iraque na época, que estava em guerra, que estava em guerra. Caramba! É, entrou uma vez, tinha um bordel na frente da igreja, e uma vez entrou... E isso fez, inclusive, a igreja crescer muito, essa cena que aconteceu na igreja um dia, de uma bala entrar dentro da igreja e a irmã voar, assim, igual a mulher do Matrix, para trás, assim, as cadeiras, tudo abriram. E eu lembro, eu estava no culto. Ela desviou da bala? Não, a bala acertou ela. Ah, a bala... Você falou igual ao do Matrix? Eu falei, caramba, ela desviou da bala? Não, é o Matrix sem poder que leva a bala, ou seja, é péssimo esse... Entendi. O exemplo... É verdade, nossa, tem que parar de fazer essa associação, porque está errado. O Matrix não leva a bala, no caso, a irmã levou a bala, entendeu? Só que ela voou igual o Matrix, assim, para trás. E eu lembro disso como se fosse câmera lenta, porque eu era novinha, criança ainda, né? E aí, os policiais entraram, assim, viram a movimentação e já meio que entraram sabendo que alguém tinha morrido, achando que alguém tinha morrido. Ele falou, ó, quando a gente viu, a bala estava amassada, assim, como tivesse batido uma parede de ferro. Caramba! E ela só ficou vermelha, assim, como se fosse um impacto de uma mão empurrando ela. Não, então é Matrix mesmo. É, aí o policial falou, não, isso é impossível. Essa bala atravessa três homens. É impossível isso. E o policial era desviado, inclusive. Aí ele já ficou todo consternado e tudo. E aí essa notícia espalhou pela cidade. E, inclusive, também ali era um ponto, como era a beira de estrada, à frente da igreja é Distrito Federal e o fundo é Goiás. Então, à frente ali era uma BR que tinha muita prostituta. E um travesti com AIDS, que era muito conhecido também na região, entrou e foi curado na igreja. Meu Deus! Então, foi uma igreja muito... A nossa igreja. Ainda digo que... Pactou muito milagre, muito poder. É, e aí acabou que os meus pais, era isso, entendeu? Eles decidiram isso. E nisso, nesse período, Deus foi me preparando para ser, não só a Marcela ali do Valparaíso, mas a Marcela Thaís que hoje o pessoal conhece. Só que, às vezes, o pessoal não sabe de onde eu vim, né? Acha assim... Da Forja. Ah, é? Ah, ela... Uma menina que compõe umas músicas boas. Ah, menina fofinha, né? Que compõe música boa, uma igreja grande talvez lançou. Cara, e não tive ninguém, assim, não conhecia, meio gospel, até porque eu não ia muito para show, sabe? Essas coisas de show. Quando tinha... Teve diante do trono em Brasília, na Esplanada. Eu fui, mas assim, eram umas coisas assim, entendeu? E o que eu gostava... Eu era bem antenada pela internet e tudo, mas esse era o meu contexto. Eu não tive... Eu gostava muito de estudar, sempre meus pais... Você cantava nessa igreja? Nessa ainda não, porque ela fechou um período, que foi o período que o meu avô, que antes que tinha aberto... Isso aconteceu no período do meu avô. Meu avô envelheceu, mudou de cidade, voltou para o Mato Grosso do Sul, que é o nosso cidade, o estado onde a gente nasceu. E o meu pai... A gente morava no interior de São Paulo. E nós voltamos. E aí, nesse período, Deus começou a preparar o coração da minha mãe, que viu as crianças e nós reabrimos a igreja. Aí meu avô deu de herança para nós e falou, faz o que vocês quiserem. Que aí ficou ali o espaço meio que construído pela metade. Porque até então esse era o grande sonho, de construir. Mas aí meu avô não conseguiu, era muito caro. E ele começou e fez uma base muito grande. Não conseguiu terminar. Eu já estou velho. E aí, anos depois, a gente reassumiu a... Tem uma pessoa debaixo da mesa. Reassumiu. É a produção. É a produção. Esquenta a cabeça. E reassumiu a igreja. Então, eu vim desse contexto. E aí eu estava até comentando, acho que com você, esses dias que a gente se encontrou lá na igreja, que o ajuste do meu coração era feito nessa igreja. Porque eu visitei igrejas no Brasil todo. Mas quando eu voltava, eu voltava para a minha igrejinha, lá no Valparaíso de Goiás. Então, foi lá em Valparaíso que foi de lá que a gente conheceu você. Foi. E muita gente acha assim, você era do Rio? Você era de São Paulo? E quando eu falo Valparaíso de Goiás, ninguém nunca nem ouviu falar, entendeu? Faz quanto tempo que você saiu de lá? Agora, dois anos. Dois anos. Ah, então, toda a tua carreira musical que a gente te conheceu foi saindo de lá. Tudo. Morando lá. Morando lá. E o diferente que é dentro do contexto da cidade, do contexto da igreja, pelo pouco que você falou, o costumeiro, né? Você não espera o estilo de música, né? A gente esperava que havia uma chuva diferente, agora está... Porque o contexto de igrejas, uma realidade assim, de ministras de louvor e palavras que são formadas assim, é mais pentecostal. E você... Mas eu não tive muito, inclusive, assim... Não, a sua igreja não era dessa... Não, é isso que está. A gente gosta de estigmatizar o jeito, né? Então, assim, quem é mais pentecostal vê mais poder e tudo mais. E eu acho que, inclusive, Brunão, Deus está caminhando para mostrar que quem tem bastante palavra também pode ter bastante poder. Quem tem bastante poder pode ter bastante palavra. E isso acaba saindo um pouco desses moldes que nós conhecemos. Até porque está vindo uma geração agora que está buscando poder assim, derramar do Espírito Santo grande. E a nossa igreja tinha isso. Tanto que a minha mãe, ela deu o nome de geração sacerdotal para a igreja. Porque um dia ela estava orando e Deus falou no Apocalipse que ela ia levantar aquelas crianças para serem sacerdotes. Aquelas que ninguém acreditava, entendeu? E eles seriam sacerdotes. E foi muito bonito, né? Porque minha mãe fez um ano que ela faleceu. Agora, em junho. E eu estou vindo desse contexto de um turbilhão, o pior da minha vida, né? Eu ainda estou de luto e foi muito bonito, porque no enterro dela, o que tinha de adulto chorando, porque foi ela que evangelizou quando era criança, e assim, gente que chegava, não parava de chegar, e eu, gente, de onde vem tanta gente? Eram os frutos dessas crianças que ela resgatou há um tempão atrás. E hoje, inclusive, a igreja conseguiu ser repassada para ser cuidada, porque minha mãe faleceu, e ela que era a pastora que agitava tudo, né? Meu pai era mais de boa. Meu pai também, passando por esse turbilhão do luto, ele já estava nos planos também. Então, eles passaram para os co-pastores, que era a melhor amiga dela, que já era ali discípula, estava ali com ela. E quem cuida da igreja são essas crianças que cresceram. Quem dá aula para as crianças foi a primeira turma das crianças lá atrás. E quem cuidou de todo o funeral, isso foi marcante para mim. Quem cuidou da logística do funeral foram essas pessoas, de forma extremamente organizada. Porque eu falei assim, gente, eu tenho que fazer o funeral da minha mãe. E não sabia nem o que fazer, como é que vai ser, vou ter que fazer um café para as pessoas. Eu fiquei assim, desnorteada. Quando eu cheguei lá, extremamente organizada. Eles estavam assim, parece que até, sabe? Eles tinham estudado para fazer um funeral perfeito. E organizaram todo mundo e serviram chá para as pessoas. E eu falei, gente, mal sabia a minha mãe que essa geração sacerdotal ia cuidar tanto dela. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Tchau. 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 Tchau.